Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha. Vou mostrar para vocês uns achadinhos lá do Mercadão de Madureira. Então, se você gosta desse conteúdo, já vai deixando aí o seu like. Como vocês pediram, voltei aqui no atacadão Juliana e essa aqui é a lateral. Gente, olha que gracinha esse jogo de canecas acrílico, né? R$ 43,90 no preço normal e se for, e no dinheiro tem desconto, aí sai por R$ 39,90. Xícara para chá, né? Com suporte de pinos, são 6 xícaras. Olha que coisa mais lindinha, gente. E aí tem para cafezinho R$ 25,90 se for no dinheiro e se for no preço normal R$ 28,50. Olha que coisa mais linda, gente. Muito charmosinha, né? Já é um bom aí presente, ó, para as mães. Uma boa sugestão, né? E olha essa aqui. Essa aqui é decorada, ó. Feliz dia das mães. Essa é para chá. Tá R$ 44,90 se for no dinheiro e R$ 49,50. Olha que lindo esse vaso decorativo. Ele tá R$ 18,90. Muito lindo, né? Se for no dinheiro, né? Atacado. Se for no preço normal é R$ 20,90. E se for no varejo, R$ 21,50. Aí tem essas duas cores. Estão bem lindinhas, né? Dá para você colocar flores. Muito lindo. Aqui também tem água perfumada. Olha, é R$ 12,50 ou R$ 13,90. Vocês sabem que aqui sempre tem dois preços, que é o desconto no dinheiro e no preço normal. Tem também o aromatizador a R$ 9,90 ou R$ 10,90. Sabonete líquido também, olha. Esse aqui é um litro. Tá R$ 8,90 ou R$ 9,90. Aqui tem umas coisas bem úteis. Olha, tem essa cantoneira aqui, que é um porta-shampoo, né? Na verdade. Tá R$ 37,90 ou R$ 34,90. Nada. Ela é conventosa, né? Para prender. Interessante, né? E tem também, olha, o suporte para shampoo. Assim, nesse material acrílico transparente. R$ 24,90 ou R$ 27,50. Tem esse porta-detergente aqui, olha. Bem diferente, né? Para você. É um dispenser, né? Para você colocar o detergente e a bucha. Esse tá R$ 14,90 ou R$ 16,50. E aí tem esse outro modelo aqui, que tá R$ 17,90 ou R$ 19,90. Parece ratão. Tá vendo os detalhes? Muito lindinho. Gostei desse aqui transparente. Esse também tá R$ 14,90. É bom que você vê o líquido, né? Dentro do detergente e o espaço para você colocar a esponja. É R$ 14,90, R$ 16,50 ou R$ 17,00. E tem esse aqui, gente. Olha que gracinha. Tá R$ 23,90. Deixa eu pegar assim, ó. Muito gracinha, né? Para botar o detergente também e a esponja. E tem outras cores. R$ 23,90 ou R$ 26,50. Aqui também tem esse porta-escovas. Porta-escovas de plástico. R$ 8,90. Tem muitas coisinhas úteis. Tem aquela escova para a gente escovar os cantinhos. Esse aqui também é um dispenser para detergente. Mas olha que diferente. Ah, aqui, ó. Aperta aqui e sai. Esse também tá R$ 29,90 ou R$ 32,90. Aí tem assim, prateado. Tem rose gold. Olha esse preto. Dá para você usar tanto no banheiro, né? Como porta-sabonete líquido. Quanto na cozinha como porta-detergente. Bem interessante. Gostei também, gente, desse conjunto aqui. Olha que lindo esse. É vidro, tá? Porta-detergente e o aromatizador. Porta-sabonete líquido, desculpa. E o aromatizador, né? O difusor para você colocar aqui dentro o líquido. Esse conjunto, nessa cor. E tem nessa cor também preta. Tá R$ 47,90 ou R$ 52,90. Também tem várias lixeiras aqui, ó. Essa aqui tá R$ 29,90. Ou R$ 32,90. E tem essa aqui, ó. Essa tá R$ 29,90. Somente essa peça. É a última peça. E essas aqui de bolinha tá R$ 17,90. Aí tem aquela basculante ali pra pia. Que tá R$ 12,90. Essa aqui bem charmosinha, né? Tem esse balde aqui, gente. Com tampo. Olha que novidade. É um balde, só que é com tampo. Então, ele tá R$ 17,90 ou R$ 19,90. Tem essas menores também. Essas lixeiras quadradas. Elas de 7 litros. R$ 20,90. Aí tem outras aqui. Outros tamanhos. Essas daqui estão R$ 33,90. E tem essa aqui de pedal. Que tá R$ 69,00. Essa preta. R$ 69,90. Aquelas ali são de metal, né? Tá R$ 89,00. R$ 67,00. Aqui também tem esse mini gaveteiro. São com quatro gavetas. R$ 13,50, né? Se for no dinheiro. E a varejo R$ 15,50. Pra você guardar... Pequenas coisas. Olha, gente. Que gracinha. É bem coloridinho. E olha. Aqui também tem esse kit. Mundo da Lua. Da Dello. Que é um suporte. Com cinco porta-objetos. Tá vendo? O suporte é transparente. E vem os cinco porta-objetos. Que você pode colocar. Diversas coisas aqui. E tem outras cores também. Ele tá R$ 33,90. Ou R$ 36,90. Tô procurando mostrar. O que eu não mostrei da outra vez, né? Porque aqui. Essa loja Tacadão Juliana. É bastante coisas. Inclusive. Vou deixar linkado aqui. O último vídeo. Se você não assistiu. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha. Aqui também tem esses vasos. Pra plantas. Vamos falar os preços. R$ 22,90. R$ 14,90. R$ 8,90. R$ 5,90. R$ 2,10. Aí tem esse aqui. R$ 24,90. R$ 16,50. R$ 9,90. Tá escrito Tacho, né? R$ 10,90. R$ 6,90. R$ 2,10. R$ 10,00. Essa jardineira. Essa aqui é comprida. Ela vai até... Não sei se tá dando pra ir ao outro lado. É uma jardineira. R$ 8,50. R$ 4,50. R$ 10,50. E tem esse redondo R$ 9,50. Aqui também tem essa caneca com gel. R$ 7,50. Ou R$ 9,00. Tem copo pra uísque R$ 1,95. Tem esses aqui. Esses são de acrílico com canudo. Esse aqui tá R$ 2,10. Tem aquelas taças R$ 2,30. Pra quem vai fazer festa, né? Tem assim, olha. Com a borda dourada. Tá R$ 2,50. Tem também essa placa decorativa, gente. Olha que linda. Bom apetite. Ela é de 24 centímetros redonda. Tá R$ 8,50 ou R$ 9,50. E aí chegamos aqui, gente. Sou apaixonada por essa poramba. As taças. Essa aqui tá R$ 15,90. Essa aqui R$ 18,90. Essa aqui é bico de abacaxi. Tem também essa xícara R$ 10,90. Olha, já tem canecas aqui pra mamãe. Mamãe poderosa R$ 13,90. Olha que linda. Aí tem outras estampas aqui também. E se for a vareja, R$ 16,00. Ó. Mãe. Para a melhor. Mãe do mundo. E tem essa aqui também. Olha, gente. Acabei de receber um mimo aqui da loja. A Priscila veio aqui. Ela não quis aparecer. O gerente mandou me entregar esse mimo. Pelas marcações que eu fiz aí. Vim aqui gravar, né? Ai, gente. Olha. Que graça. Muito obrigada. Agradeço. Vamos continuar. Como já tá chegando aí o dia das mães, né? Já tem várias coisas aqui pra mãe. Tem esses quadros. E olha aqui, gente. Que sugestão legal. Tem essa almofadinha aqui. Ela tá R$ 8,90 ou R$ 9,90. Aqui, olha. Tem uma cestinha, né? De pinos. Aí vem uma almofada. Um coraçãozinho. Uma caneca. Também pode ser uma taça. Tá vendo? A imagem não tá muito boa. Aí esse kit tá R$ 49,90. Olha esse aqui que graça, gente. Vai pegando aí as sugestões. Esse R$ 39,90, ó. É com a taça menor. E esse aqui de R$ 49,90 é com a taça maior. Que legal esse kit, né? Tem essas canequinhas também do olho, né? Quem curte R$ 7,90 ou R$ 9,00. Essa aqui tá R$ 12,90 ou R$ 15,00. Ah, que legal. Essa aqui com profissão, ó. Medicina. Nutrição. Ah, que interessante, gente. Tá? R$ 12,90 ou R$ 15,00. Com as profissões. Aqueles porta-retratos que eu mostrei da mãe. Ó, R$ 6,50 ou R$ 7,50. São aqueles que eu mostrei ali na parede. E esse formato R$ 8,90 ou R$ 10,00, tá? Essa colher de silicone aqui, ela tá R$ 14,50. Ó, e ela é bem firme. Todas de silicone. Ou R$ 15,90. Aí tem outras cores aqui, ó. Tem essa outra, tá vendo? Formato diferente. Essa tá R$ 12,50. E aí tem também essa espátula de silicone. Que tá R$ 17,50 ou R$ 19,50. E aí tem também as menores, olha. As menores, as menores, as espátulas. É... R$ 4,90. Aí são vários formatos. Ó. E essas são em silicone também. Ou R$ 4,90 ou R$ 6,00. Gente, olha que gracinha essas luminárias. Mini luminárias, né? Tá R$ 12,50. Olha que lindas. Ou R$ 14,00. E aí tem a mãe, né? Tem as filhinhas. A mãe, essa aqui tá R$ 43,90. Essa aqui R$ 47,90. Tem vários luminários aqui, bem lindinhas. Ó, essa aqui tá R$ 110,00 ou R$ 119,00. Tem essa de mesa aqui, que tá R$ 99,00 ou R$ 110,00. Tem também esse mini ventilador recarregado. Ele tá R$ 69,90 ou R$ 76,90. E olha esse abajur de vidro, gente. Que diferente, que lindo, né? R$ 110,00 ou R$ 120,00. Parece um cristal. Miniforminhas pra fazer barquete. É de alumínio, só que ela é decorada. Que gracinha. Tá R$ 6,90 com R$ 6,00. Ou R$ 8,00. Bem lindinhas, né? E aí tem aquela normal de alumínio. Essa aqui tá R$ 16,90 com R$ 12,00. Olha que lindinha, gente. Essa aqui é uma licoreira de vidro. Pra você colocar licor, né? Dá até pra usar na decoração, que tá bem lindinha, né? Tem também um kit de caipirinha aqui. Olha, R$ 25,90. O copo é de vidro. E aí vem a tábua e o macerador. É porque tá com plástico, tá difícil de ver. Mas tá R$ 25,00 esse kit. Tem outros formatos de licoreira aqui, ó. Tem esse aqui também. Deixa eu pegar assim. É mais fácil pra ver, né? Eu gostei mais dessa aqui. Fala aí de qual que vocês gostaram mais. Eu não lembro se eu mostrei da última vez esse porta-pão. Mas olha, eu achei bem interessante. Esse é de plástico. Ele tá R$ 13,20 ou R$ 15,00. Que você pode colocar pão de forma, né? Gente, essa gâmela aqui pra churrasco. Olha que chique de bambu. Ela tá R$ 130,00 ou R$ 143,00. Ela é bem funda e grande, né? Cabe bastante churrasco aqui. É uma gâmela oval. Linda, né? Tem também essa tábua aqui pra churrasco bem grande. Ela tá R$ 59,90 ou R$ 65,00. E aí ela tem essa... Como é que a gente fala? Esse recuo aqui, vamos dizer assim. Que aí você corta a carne, né? Escorre e não passa da tábua. Fica aqui. Essa aqui tá R$ 18,90. Olha que linda. Tem também essa petisqueira aqui de bambu. Ela tá R$ 57,90. Tem essa menor aqui que tá R$ 26,90. Essa aqui é da Top Chef. Essa, essa. São de bambu. Essa aqui é um conjunto de petisqueira. Quatro peças, R$ 20,00. Baratinho, né, gente? Essa aqui é de MDF. Ai, mas mesmo assim, o preço tá bom, né? É R$ 19,90 e vem quatro, ó. Pra você encaixar. Tá vendo os espacinhos aqui? E essa aqui tá R$ 21,90. Também é de MDF, tá? De cura redonda com o coração. Tá R$ 21,90 também. E tem essa aqui, ó. R$ 69,90. Que vem com uma... É uma tábua pra queijo, né? E vem com as espátulas. O garfo. É um conjunto pra queijo. Olha que diferente, gente. Esse porta condimento aqui. São oito peças. Ele é em plástico. Olha que interessante, tá? R$ 53,90. Tem também esse rosê aqui. Esse aqui é de metal e vidro. Tá R$ 169,90. Olha, bem lindinho, né? Dezesseis potinhos, tá? Esse aqui também tá R$ 39,90. São com oito. Esse é plástico. Tem esse aqui também. É bem diferente. Esse aqui dá R$ 135,00. Esse tá R$ 205,00. Esse aqui dá R$ 100,00. Esse aqui dá R$ 67,90. Aí tem esse jogo de condimentos. R$ 25,90. R$ 18,90. Os menores que aí você pode formar aí o seu kit. É vidro. Bem lindo esse vidro canelado. Essa aqui é a frente, né? Da um atacadão Juliana. Que fica aqui bem de frente pra escada rolante. Como eu já mostrei a vocês. E agora tem uma extensão. Que fica bem aqui ao lado, olha. Aí tem relógios. Tem abajus. Olha, gente. Que coisa linda esses abajus. Tá R$ 130,00. R$ 130,00. Olha esse aqui que diferente. Muito lindo, né? Esse dá R$ 146,00. Aí tem vários relógios aqui também. Tem cestos. Olha, esse aqui com tampa. Tá R$ 28,90. Aí tem mais canecas. Tem algumas lá. Essas aqui são diferentes das que eu mostrei lá. R$ 13,90. Olha essa, gente. Que coisa mais lindinha. Amor de mãe. R$ 13,90 ou R$ 16,00. E aí tem outras que é igual aquela lá. O kit que eu mostrei lá a vocês. De R$ 39,90. Que é uma boa opção também. Esse aqui também eu já mostrei lá. Ah, lá. Lá no outro lado. Não tinha essa aqui. Transparente. R$ 39,90. E esse suporte é metal. Tá vendo que diferente? Tem esse, né? Com suporte de pinos. E tem o de metal. Estão todos bem lindinhos. Bem diferente. Olha, o porta-condimentos. Que eu não vi o preço lá. Tá R$ 145,00. Aí vem aqueles cinco potes menores. E esses três maiores, de rosa e rosa. Esse forno. A condimenta aqui tá R$ 169,00. Esse é dourado. Preto. Lindo, né, gente? É metal com vidro. Esse aqui, R$ 136,00. E aquele ali que eu mostrei lá. R$ 205,00. As taças tá R$ 15,90, tá? Essa água. E se você quiser montar a cestinha, né? Outro tipo de cesta. A taça é individual. Tá R$ 17,90. Com esse detalhe aqui. Desse coração. Aí tem assim nessa cor. Tem vermelho. Tá bem lindinha, né? Tem só o coração assim. E tem ela ali, ó. Com o coração em toda a base. Tá R$ 17,90. Tem assim também, gente. Olha que gracinha essa taça pra champanhe. Aí você pode montar um outro tipo de cesta, né? Usar aí a criatividade. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente viu aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.